Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um porta lápis no tema sereia Se vocês querem aprender, vem comigo Bem gente, pra começar eu peguei uma lata de leite em pó que eu tinha velha aqui na minha casa e vou utilizar ela E aí com o EVA de glitter eu fiz essas bolinhas aqui, fiz várias, um total de 15 mais ou menos E vou colar aqui nessa parte de baixo Aí começa a colar aqui, ó Você cola, você cola Mas você não vai colar ela inteira, tá vendo? Tem que deixar um pedacinho Colar ela no meio, essa parte de baixo aqui, tá gente? Pra poder dar certo Aí você vai colando outra em cima, ó Em cima, uma da outra Pra poder dar certo Aí, ó Vai ficar desse jeitinho aqui, eu vou começar a colar uma do lado da outra, tá? Aí ficou assim, gente, olha só As pontinhas, ó, pro lado de fora Do jeito que eu queria E agora eu vou colar a outra parte Que vai ser aqui Eu escolhi uma outra cor E vou colar aqui em cima, ó Metade da bolinha em cima da outra É bom você colar uma bolinha em cima da outra, tá gente? Assim, a azul de baixo Em cima da rosa Vai ficar desse jeitinho aqui, ó Olha como é que ficou, gente Gente, é muito fácil de fazer Fica lindo Aí agora eu vou colar o azul aqui em cima de novo E vou fazer em volta também E ficou assim, gente Olha que fofura que ficou Ficou super lindo, né gente? E a beiradinha aqui em cima Pra sobrar também, ó Sobra embaixo Uma beiradinha E é só cortar Aí eu cortei E é só cortar 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 Música Depois de cortado vai ficar assim, tá gente? Agora eu peguei o molde de rabo de sereia e passei para o EVA e ficou assim, ó. Que lindo que fica. Parte de trás, ó. Eu colei um outro EVA para ele poder ficar um pouquinho mais durinho. Aí eu vou colar aqui no potezinho. Aí passei cola aqui na ponta. E colei aqui no pote. Você cola aqui, ó. Fixa bem aperto. Ficou assim, gente. Olha que coisa linda, super chique, fofo e fácil de fazer, gente. Com certeza todo mundo vai achar super lindo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo, compartilhe em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijo, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.